Fala galera, beleza? Hoje com um novo vídeo que é muito incrível mostrando essa miniatura de Fiat Strada aqui, Fiat Strada Adventure Ela é branquinha, bonitinha, tudo demais aí, mas antes de começar a mostrar ela, deixa o like aí embaixo, aí embaixo Inscreva-se no canal aí também pra tá recebendo os vídeos, meta aí de mil inscritos até o final do ano Espero que conseguimos, né? Só que eu bati a meta em 2018, uma vez que conseguimos bater agora e bora pro vídeo Aqui está a caixa dela, né? Aqui tá escrito aqui o Fiat Strada Adventure, símbolo usando a Fiat aí, a logo Você pergunta por que eu não tô tirando ela da caixa, que eu perdi o fundo dela, né? Joguei fora, sei lá, então vai ser assim, né? Aqui, ela vem aqui dentro, tá vendo que aqui é meio torto assim? Então ela fica aqui meio inclinada, a Strada Adventure da Roma, brinquedos Aqui em cima eu também tenho e uma coisa ali dentro da caixa que não veio com ela Da nova Strada Adventure e depois tem o logo aqui da Fiat que não vai levar a ver direito E aqui, ó, pega aqui, ó Temos uma Fiat Strada aqui, ó, dessa corzinha aqui aí que eu sei, não sei, perolada, sei lá Mas é só isso, a caixa é bem simples, hein? Não nada, muitas coisas não Umas coisas aqui, mas não importa Agora vamos ver o veículo Bom, aqui está o incrível veículo, né? Vamos começar a mostrar ele, ó Aqui já vemos a roda dela, né? Como você pode ver, tem a logo da Fiat aqui dentro Essa eu acho que não é a roda original, né? Que vem com a Fiat Strada Adventure, normal, mas tanto faz Aqui o login da Adventure Que também é onde você coloca o pé pra subir ou não sei o nome disso direito Temos o alargador de paralama e não é de plástico Que é original de plástico também Toda é de plástico, né? Mas a Fiat Strada original é de plástico Temos uma grade cromada Tem umas que vem com duas Uma grade sim e outra embaixo Essa já tem uma E a logo da Fiat Aqui eu sei focar, ó Se focar, temos a logo da Fiat Ah, tá, tem a logo da Fiat aí, tá Aqui tem a nova Strada Aqui tem uma entradinha de ar Aqui também, ó Aqui temos a proteção do radiador, eu acho E aqui temos os faróis de milho O farói dela é de acrílico, ó Não tá focando, não sei porquê O farói dela é de acrílico Não quer focar, mas tá E aqui, ó Aqui temos os visos, né? Ela é de duas portas Uma porta a cada lado Aqui não tem porta Mas provavelmente tem espaço atrás Espaço atrás Eu acho, né? Conheço a Fiat Strada normal Nunca vi uma de verdade sim por dentro Aqui atrás Aqui dos lados é a mesma coisa Do outro, né? Tem uma maçanetinha aqui Aqui atrás tem o faró dela Cinto todo em vermelho mesmo Aqui temos a logo Adventure O nome de Adventure Não vai dar pra ver porque tá tudo branco Mas aqui tem Tá escrito 1.6 16 válvulas Símbolo da Fiat O cadeadinho pra abrir E o nome Strada Eu vou mostrar fotos pra vocês Vocês vão conseguir ver isso Aqui temos os capamentos duplos aqui, ó Depois eu mostro pro baixo Aqui também, de novo Você coloca o pé pra subir na carroceria Aqui desse lado Temos umas coisas aqui, ó Não sei se eu trago mais perto Assim, assim dá pra ver, ó Aqui temos tanque de combustível, ó Aqui temos essa proteção Não sei se aqui é o rack de teto Não sei como chama isso Mas eu chamo de rack de teto E aqui eu acho que é uma proteção, né? Não sei Aí eu vou ter até uns outro visorzinho Isso também é cinza por dentro Pra representar o espelho Eu tenho a saída de água aqui, ó E os outro visorinho embaixo dela, ó Ele é bem detalhadinho Igual que tá até escrito na caixa Chegou o lugar ali Aqui, ó Aqui tem a proteção do motor Do radiador, do radiador Não sei Que temos a saída do escapamento Parece que é a transmissão Mas não é a transmissão Porque é o escapamento Que segue aqui, ó E vem até a saída dupla Técnico de combustível Estepe Balança de suspensão Não sei o balanço Eu acho Tem blusinha da Roma Presa isso pra prender, ó Dá pra ver como a calzeria presa no chassi, né? Chassi Mas ela é bem bonitinha, ó Simplesona mesmo Não tão simples, né? Porque tá cheio de detalhes Mas não tem farol Não tem nada não Eu pretendo colocar farol nela Através eu trago pro canal Se vocês quiserem Deixa aí embaixo Eu trago um Como colocar farol nela Até porque não é tão fácil assim pra mim, né? Que eu sou iniciante da decisão Mas é bem bonitinha mesmo A única coisa que eu tenho é declarar aí Pra quem criou ela Arruma Colocar o farol Fazer o farol mais bem feito Porque tá vendo que não encaixa? E eu vi lá onde eu comprei No lugar daquele old car Que eu mostrei pra vocês aí Eu vi A maioria deles assim Não encaixa direito não Mas, ó E calma aí No vídeo Fica no vídeo Que tem outra coisa Vou mostrar outro carrinho ainda Aí como bônus pra esse vídeo Eu tô voltando a mostrar pra vocês Essa miniatura da Hot Wheels De uma Ford Raptor Customizados aqui Da Nita Tô de Raptor Que tem um símbolo assim da Ford, ó Não vai focar como sempre Mas tanto faz Aqui embaixo tá escrito aí, ó De cabeça pra baixo Não tá escrito Assim, ó Tá escrito ali, ó 17 Ford F-150 Raptor 2015 E o símbolo da Hot Wheels ali, ó Depois eu mostro foto pra vocês Tá, vai ter prova Tanto da estrada Quanto dessa miniaturizinha aqui, ó Aqui na frente Tem um símbolo da Ford Que não tá folgando Porque eu acho que tá muito perto Eu tenho o símbolo da Ford ali, ó Aqui embaixo tem tudo Os bagulho aqui das molas, ó Mas é bem bonitinho mesmo Aqui, ó Que seria preto Mas o bagulho branco Deixa eu colocar o PS Esse capítulo duplo, ó Ford ali atrás também Ela é preta, verde e branca Nas coisas mais bonitas que eu acho É porque vocês viram a estrada Que eu comprei essa cor O caminhão que eu pintei É tudo branco, ó Tem sunroof, né Teto solar aí, ó Tem um interiorzinho Não sei se dá pra ver Acho que não tá dando Não tá dando, ó Você já tem um interiorzinho ali dentro Dá pra ver Mas é isso, só Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mas não acabou ainda Vou deixar imagens aí pra vocês Tanto dessa Raptor Quando eu der Picar a estrada Falou-se Fui, tchau pessoal Deixa o like e se inscreva Fui, tchau pessoal 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau